Música Nossa, seria incrível numa viagem de volta ao mundo, poderíamos conhecer tantos lugares. Música 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 Eu descobri que é muito bom viajar, mas voltar pra nossa casa também é. Agora eu vou olhar diferente pra nossa cidade, pro nosso país. Eu também. Tô até com saudade do calor e de tomar o açaí pra refrescar. Música